E hoje eu vejo em você, Mário, o melhor, a melhor escolha. A sua melhor escolha não foi um carro, a sua melhor escolha não foi uma casa, não foi sua profissão, a sua melhor escolha foi a área. Mário, o melhor, a melhor escolha não foi uma escolha não foi uma escolha não foi uma escolha não foi uma escolha. Não é a meia, hoje a gente larga. Quem que larga não passa, noite acordada, na cama pelada, a noite é varada, esperando pra esfregada. Hoje eu acordei, já sabendo que eu iria escrever pra você e a ti, meu amor. Fazendo longas semanas que eu escrevi nesse minha mente. Mas hoje eu parei e refleti em toda a nossa história. Me lembra exatamente quando nós nos conhecemos. Eu, um jovem adulto, e você, uma menina. Eu prometo sempre cuidar de você, do nosso pequeno Francisco. E dos nossos futuros filhos, com o melhor de mim. Sempre apoiar os seus sonhos, como se fossem os meus. E sempre estar ao seu lado, independente das circunstâncias, para toda a vida. Sei que teremos uma linda e enorme família. E eu não vou mudar de ideia sobre ter três filhos, hein? E eu não vou mudar de ideia. Agora pressa em entrar, eu vou mudar de ideia. E ele nock or not. E ele e 안ira. E ele nock. E ele nockor. E ele nockor. E ele não disse. Obrigado.